Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, estou aqui junto com a Luana Oiê E hoje nós vamos ver aqui jogos do TikTok Jogos que eu vi no TikTok Part, é que parte? Eu nem sei mais, gente Acho que é as 5 É, acho que é as 5, gente E o primeiro TikTok vai estar aparecendo aí na tela Que é esse mapa aqui, gente Que é muito interessante Será? Dá de escalar a placa É, eu vou tentar Uau Gente, é assim, você pode escalar qualquer coisa, gente Porque não tem gravidade Vamos escalar a casa, tipo Meu Deus Sou uma girafa-aranha, girafa-aranha Eu sou uma girafa-aranha É o quê? Nossa, eu tô muito confusa Oi Tu tá bom? Oi, oi Tu tá parecendo aqueles... Que bicho que fica em árvore mesmo, macaco, sei lá Que, você sabe? Aquelas cabras que ficam na árvore Gente, esse jogo é muito abrigado Meu Deus Vamos entrar dentro da casa pra ver o que tem Tem uma pessoa no telhado aqui no teto Eu tô presa na árvore Calma Meu Deus, vai ter que dar reset Nossa Din-aranha, din-aranha Calma, tem que ir bem certinho Olha, a gente subiu no teto e o teto tem um lugar pra ir Quer ver, tipo Tem um sofá Ai, que estranho Nossa, gente, que bugado É muito estranho É muito bizarro Pera Nossa Gente, eu tô muito tonta Pera, deixa eu ver o que tem mais aqui Aqui tem um quarto Normal Gente Credo Vamos ver o que tem lá fora Tem um parquinho Vamos no parquinho Eu tô até com medo Será que eu devo escalar o carro? Eu vou escalar o carro Ah, mas não tem muita graça Oi Uma girafa em cima do carro, gente Arrasei Tudo bom Vamos no balanço? Será que dá? Pera, o que que acontece? Ah, não Vixe Eu não tô conseguindo escalar Ah, gente Não consigo escalar Não consegue, né? Gente, que jogo Que jogo mais doido Meu Deus O que tá acontecendo comigo? A Luana só fica presa Meu Deus Tudo bom? Luana e o céu voando Então, pessoal Bora lá pro próximo mapa Que isso? Dá pra escalar um homem? Tá, mano Então, gente Bora lá pro próximo E, pessoal Estamos aqui no próximo mapa O TikTok vai ter na tela, gente Olha isso aqui Oi, Luana Uhul Nossa, nós duas somos as uias Gente, a gente tá dançando aqui E, bom Esse jogo aqui É de uns franinhos, gente E dá de fazer várias coisas Que eu não sei Nossa, tem um escorregador Vem cá Será que dá de escorregar? Vamos, vamos A gente fala o contrário Mas tudo bem Pera Ah É, não dá de escorregar Pera Não dá de eu bicar você? Eu quero bicar você Pera Também quero Eu quero pegar teu pescoço Gente Eu vou te bicar Bicar Gente Olha, tem uma ponte aqui Nossa Ai, tem uma Tem uma gongorra Vamos lá É verdade Pula Meu Deus Vai do outro lado Ai, meu Deus Meu Deus Tem um outro pato aqui Pula Pula Pato Ai Vamos ver Vamos ver o que tem mais pra cá Gente O que é isso? Tem uma caverna? Tem um pedaço de madeira Cara Eu peguei o negócio Calma O que é que dá de fazer mais? O que é F? Que bom Pera, vou pegar Pega a madeira Gente Que jogo doido Pega a madeira Tem uma escova de dente Pega a madeira Como é que tu pegou? Ui Ui Olha aqui Como é que tu pegou? Ai, eu peguei Tem que segurar Pera Olha isso Calma Eu quero tentar pegar essa escova Gente, meu Deus A madeira está na caixa Tá com a madeira está na caixa Ai, errei Amada A agressividade Eu vou dançar Vou dançar Imagina você Eu vou dançar Vou dançar Imagina você Vou bicar você Ai, não vai não Você ir correndo O que é que tem aqui? Olha, tem frutinhas Tem frutinhas Calma Como é que pega frutinhas? É fruta, né, Pera Eu não sei O que é isso? É um ovo, será? Pera Como é que é a base Ah, aprendi a pegar Tem que segurar E pegar, né E assegurar com o mal É um pouco complicado Essa vida de pássaro, gente Que eu vou desistir Bora lá pro próximo mapa Não gostei de ser um pássaro Sei lá Se isso aqui é um pássaro, né É um bicho magrelo E pessoal Estamos aqui no próximo mapa Meu Deus E gente Esse mapa aqui É tipo quase igual ao Minecraft E socorro, gente É muito estranho Vai dar frutinha Ai, obrigada Deixa eu pegar Como é que pega? Ai, que legal, gente Gente, é muito, muito parecido Sério? Pegar madeira Vamos pegar madeira Vamos construir a casa aqui, gente Nossa, eu não sabia desse jogo E ele é muito parecido, gente Tô chocada Vou roubar a tua madeira Gente, Minecraft no Roblox Que doideira, gente Eu peguei essa madeira As pessoas destruíram tudo aqui Eu sinto só isso O ruim é que ele lago um pouco Mas tudo bem Gente Será que dá de craftar as coisas Tipo Tem como sim, olha Aonde? É só apertar E Igual na impressa Ai, eu sou nobe Calma Ai, gente Meu Deus O mico Eu preciso de madeira Eu só tenho três A gente tá fazendo uma coisa Olha Aqui, ó Calma Eu vou pegar Eu vou pegar Peguei Agora eu vou colocar aqui Aí Peguei Gente, eu sou muito ruim em Minecraft Imagina Minecraft do Roblox Fazer uma espada pra te matar Não Não Nossa, maldade Eu não sei o madeira Calma Aqui Não, não vai não Ai Não Tarde demais Luana Será que dá de matar? Não Não Não, não Ah, sério que não dá de... Ih, parece que é uma... Gente, que jogo massa Nossa, trava muito E agora, onde é que você spawnou? Não sei Eu acho que é ela lá, gente Ó, pra vocês acharem seus amigos É só você ver um pontinho branco no meio do nada Pula Pra ver se é você É você Ué Olha, tem uma casinha aqui Que isso? Uma casinha? Calma Tô chegando Uma hora depois Ah, gente Olha aqui Tem as casinhas Cadê a Luana? Também não tô vendo a Natasha não Oi Ataquim Oi Ataquim 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 Borte aqui E o TikTok vai ter na tela Gente, que que é isso? Meu Deus Você tá bem, Luana? Eu só te dei um tabefe Que isso? Gente, meu Deus Tem salsicha aqui Eu tô... Eu tô... Eu quero puxar Eu quero passar Eu quero passar Eu quero puxar Gente Ok, né? Tem um quadrado aqui Eu vou nesse quadrado Gente Meu Deus Eu sinto que eu vou voar Luana Eu sinto que eu vou voar muito Mentira, eu não consigo pular O meu corpo não me aguenta Eu só devo ser Eu não sei Vem cá Vem cá Vem cá Tô indo Ai, meu Deus O que que tem? Ai, meu Deus Quase que eu caí no buraco Vamos nesse negócio que gira Sério, sério Meu Deus Com a língua Ai, meu Deus É pra grudar a língua? Calma É isso Olha aí Calma Mas a língua não tá funcionando Roda, roda Jequidinho Jequidinho Eu vou ser jogada Meu Deus Eu fui parar lá No outro lado do mapa Eu tô aqui N Uns negócios Que gira Numa forma Gente Meu Deus Esse jogo Gente, todos os links Dos jogos Vão estar aí Na descrição Não sei o que você tá, não Eu tô numa caverna Que caverna Ai, eu tô tentando Fugar aqui Não, eu Tem roda gigante Tu tá na roda gigante? Eu vou na roda gigante Eu vou subir lá Eu vou ir com a minha língua Até lá Ai, socorro Olha isso Tudo bom Olha lá Eu quero ir nesse Onde é que eu tô? Gente Amada Eu tô sem cabeça Tua cabeça tá longe do teu pescoço Tudo bom Meu Deus Meu Deus Que isso? Gente, eu vou entrar aqui dentro Ai, não consegui Nossa Amada Tá tudo bem Gente, olha a cabeça da Luana Meu Deus Olha Ah, voltou Não voltou não Enquanto isso Eu quero tentar entrar aqui dentro Sabe? Se o jogo deixar Se eu entrar aqui dentro Desiste de entrar dentro da forma, galera Luana, cadê você? Eu tô embaixo do chico Tu tá presa? Eu tô presa E cadê a tua cabeça? Onde é que ela foi? Foi dar uma volta? Ela tá ali na frente Ela tá ali na frente Meu Deus Que horror Ela tá ali pegurada Você tá vendo? Eu vi Gente, peraí Que eu vou usar Meu super poder E vou até aquelas Altas montanhas Mentira E, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Mandar Se inscreva aqui no canal Meu Deus Se inscreva no canal da Luana Que vai estar aí na descrição É isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau